Acontecerá em Monte Carmelo a segunda edição da Corrida Boulevard 10K e as inscrições já estão abertas. A corrida deste ano acontece no dia 3 de maio com percurso de 10 e 5 quilômetros. A Corrida Boulevard 10K este ano vai ser praticamente igual a do ano passado. Nós vamos ter dois percursos, um percurso de 10 quilômetros e um percurso de 5 quilômetros para atletas de Monte Carmelo e região. Quem quiser se inscrever está convidado a participar, é uma corrida bem bacana e divertida. A largada acontece aqui no Boulevard Café e a finalização é aqui também. Este ano a corrida vem com uma novidade. Bom, este ano a gente vai ter também, além do percurso de 5 e 10 quilômetros, a Corrida Kids, que é voltada para as crianças. Então, a partir de 5 anos de idade até 12 anos, as crianças poderão se inscrever, os pais poderão inscrever, os filhos para participar. E também vão ser pequenas baterias de 200, 400 e 600 metros. A Marília, que já participou da última edição, já se inscreveu para a corrida deste ano. A participação numa corrida como essa da Boulevard é um baita incentivo para a pessoa que está começando a correr ou que já corre há um certo tempo. Quando a gente pensa que tem a corrida, a gente está sempre querendo treinar, pensa no percurso. Eu acho que isso é o principal incentivo para a pessoa, desde quem não faz atividade física nenhuma, até quem já corre, quer correr mais, quer competir. Para todo tipo de pessoa, eu acho um evento muito legal para a cidade. Para quem quiser se inscrever, o site é www.timeaction.com.br. Lá é só procurar Boulevard 10K no dia 3 de maio. E também pode ser feito aqui no Boulevard Fit Center, na academia, aqui no Boulevard Café, avenida 15 de novembro, 760. Pode ser feita a inscrição via internet ou pessoalmente aqui na academia. A academia é uma academia.